Programa da Mira está de volta e você é super bem-vindo. E olha, esse quadro está fazendo o maior sucesso e eu já quero desde já pedir a tua participação aí de casa. Sabe por quê? Nós estamos recebendo dilemas, dilemas de vida, alguma preocupação que você esteja aí e você quer saber a minha opinião e a opinião do Rodrigo. Você sabe que a gente é sincerão, principalmente mais o Rodrigo do que eu, né? Por isso que a gente vai ter duas opiniões distintas sobre os casos, geralmente. E esse telefone que está aqui na tela é onde você pode mandar o seu dilema, tá? Pode ser, não precisa ser uma carta, pode ser um bilhetinho, pode ser aí uma três frases falando qual que é o teu problema e a gente coloca aqui no ar, ok? Vamos rodar esse daí. Oi, nós aqui, né, Rô? Oi, gente de volta. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo certo. Tudo certo? Tudo. O que está em suas mãos? Mais uma cartinha recebida aqui dos nossos telespectadores. Eu ia falar dos nossos fãs. Dos nossos... Também. Também. Dos nossos telespectadores com mais alguma história cabeluda, eu espero. Sério, eu estou passando muito nervoso com... Tá mesmo. As cartas. No último ele ficou roxo. Estou passando muito nervoso, não está fazendo bem para a minha saúde. Meu cardiologista... Meu cardiologista já falou para eu tomar cuidado. Certo. Né? Então... Vocês não viram o susto que ele me deu? É. Hoje eu dei um susto nela. Gente, o que eu gritei, o que eu gritei, ele fala do coração dos outros, mas meio que tá bom, viu? Mas o seu tá bom. Tá bom, não tinha morrido hoje. Não. Vamos... Ó, o WhatsApp que tá aqui embaixo é pra você mandar a sua cartinha, mandar o seu dilema, mandar o que que tá acontecendo aí na sua vida. A gente não vai falar o seu nome. Então, manda aí pra gente dar uma opinião, entendeu? Exato. O que que tá acontecendo aí? Qual é o seu problema? Qual é o seu dilema de vida? A gente pode te ajudar. Podemos. Não ajudei a moça com a sogra lá. Nossa, muito. Ajudei. Muito. Ajudei bastante. Ele só falou, tá chumbinho pra ela. Foi o que ele falou. Mas fazer o quê? Vamos lá, vamos lá. Nossa, cartona. Cartona. Ai, meu Deus do céu. Caso número sete. Cartas do destino. Já? Sete? Nossa. Sete casos já. Tem um monte, gente, aí chegando. Sim, a galera tá empolgadíssima em compartilhar. Edição José do Rio Preto. Vamos lá. Oi, Mira. Oi, Rodrigo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Gente do céu, vem aqui tirar uma dúvida. Que tenho certeza que não é só minha, mas de metade da população. Ué? Primeiro vou contar a minha história. Tenho 38 anos e finalmente encontrei o amor da minha vida. Nossa, com 38 anos tá... Jô cedo. Jô cedo? Ah, tá, ironia. Desculpa. Ele é lindo, carinhoso, resolvido financeiramente, enfim. Estamos saindo há seis meses. Nos vemos todos os finais de semana. E eu sou muito despojada e ele é mais discreto e fino. Essa é a nossa principal diferença. E eu sou do tipo que conheço a pessoa e já cria intimidade. Mas ele não. Hum, entendi. Sabe? Sei. Uma pessoa bem palhacita e a outra mais reservada, quietinha. E a outra mais reservada, quietinha, fino. Isso, uma pessoa expansiva e a outra... Ela deve abraçar garçom, beber com garçom, deitar na mesa, né? Uma pessoa expansiva e a outra mais retraída. Ela pede cerveja e ele pede uma champanhe. Isso. Ou pede uma pinga e ele uma coca zero. E ele uma coca zero. Isso. Que é o que acontece no meu caso. Beijo, Pedro. Pingoso. A questão é a seguinte. Cada vez mais estamos ficando mais tempo juntos. Que? Que? Calma. A questão é a seguinte. Cada vez mais estamos ficando mais tempo juntos. E eu tenho problema de gases. Mano. Só que eu não solto. Só que eu não solto o pum na frente dele. Nossa, eu achei que o Dineu ia pra outro lugar. Eu também. Eu achei que era uma coisa de convivência. Eu achei que ela bebeu subir em cima de uma mesa, pegou alguém. Não, o problema é a pulpa. O problema é a flautulência. Desculpa, amiga. Só que toda hora que me dá vontade, eu disfarço. E vou bem longe. Só que já estou ficando cansada dessa situação. Eu não ligaria dele soltar um pumzinho na mesa em frente. Ele não vai soltar o amigo. Pois acho uma necessidade fisiológica. Ah, não é não. Mas eu acho que ele pode achar broxante, já que ele é muito discreto. Seis meses, eu acho pouco. Minha pergunta é... Quando podemos soltar pum na frente do namorado? O cara deve ser toda almofadinha, sabe? Muito Mauricinho, sabe? Mauricinho, almofadinha. Gente do céu! Depois que faz xixi. Ah, eu uso lenço umedecido, mas eu não sou fresco. Toda vez, depois que faz xixi? Ah, não, quando eu faço cocô. Não, xixi, estou falando. Você não tem a oportunidade de tomar banho. Ai, gente do céu! Esse enquadramento tá horrível, né? Olha, tá horrível. Mas vamos ajudar nossa amiga. Olha que coisa horrível. Vamos ajudar nossa amiga. Enfim, vamos lá. Eu acho que a gente tem que se... É, você falou que você não se incomoda. Eu ia falar que a gente tem que se pôr no lugar do outro. Mas ela falou que ela não se incomodaria. Mas ela não se incomoda com a bufinha. Mas ela não se incomoda com a bufa dela, né? Eu me incomodaria com a bufa de alguém. Você se incomodaria? Ai, eu me incomodaria. Não, eu acho assim, escapou. Escapou uma coisa. Agora, fazer de propósito, dar aquela levantada na banda, assim, ó. E pá! Mas, ó... Isso! Aí eu acho feio. Mas, ó, vamos deixar claro que segurar não é bom. Isso é médico já falar. Tá, mas vai longe, vai no banheiro. Fala que vai fazer um xixi. Mas, pô, pensa você. Você tá lá, você já namora há um bom tempo. Você tá deitado com a pessoa na cama. Aham. Tá lá assistindo um filme gostosinho. Aham. Dá aquela vontade. Aham. E já tá tarde da noite. Põe a almofada lá. Não, mas tudo bem. E vai soltando de pouquinho. Tum, tum, tum. É assim que você faz? É. Como é que é a técnica? Vai soltando de pouquinho. Pra ver se não vai fazer barulho. Se você põe a almofada? Se for nesse caso, se for, não, tô falando no caso que você falou. Não, você falou que você já fez. Eu faria isso. Não, eu faria assim, eu solto de pouquinho. Você vai fracionando? É. Como é que você consegue segurar? Agora eu fiquei curioso. Ou é? Porque eu não consigo fracionar peido. Mas o teu peido é assim, ó, que nem esse que o Fernando tá pondo, ó. Depende. Depende. Ou é aquele assim. Só o sopro. É. Só o vento. O sopro do dragão. Eu falo, tô falando do sopro. Ah, não, tipo, sei lá. Ah, eu não consigo preser. Você não segura? Hã? Mas você não consegue segurar? Não, seguro. Tá. No começo eu também não faço na frente. Você faz hoje? Não, hoje eu faço. Eu aviso ainda. Ah, eu não quero fazer. Eu aviso. Eu falo, ó, vai pra lá. Eu também não ligo o que faria, mas eu não quero fazer. Eu acho que eu fico com vergonha. Não, eu não faço, tipo, na frente, na frente. Tá, você não fez o que eu falei, é, vamos lá, é, tem gente que faz na cara ou no outro. Se eu estou com problemas gastrointestinais, eu aviso. Olha, querido, vai dar um... Não parar com essa... Vai dar uma volta aí, porque eu vou precisar fazer. Tá. A conversa. Tem que conversar. É, eu acho. Tem que entrar num consenso. Eu acho. Sabe por quê? Eu confesso pra vocês. Na minha primeira vez, eu soltei um. A primeira vez que você ficou junto com a pessoa, você soltou um? E qual foi a reação da pessoa? Mas escapou. Escapou. Fui fazer força, sei lá, se eu fui a rir. Eu lembro o que foi que eu fui levantar e sair um. Tá. Fingi que não nada aconteceu, ele também, vida que segue. Vida que segue. Mas claro que escutou. Claro que escutou. Olha, eu vou contar o meu caso também, um relato pessoal que aconteceu recentemente. A gente tá se expondo, né? A gente não tá ajudando a nossa bolsa. A gente não tá só se expondo. Só vou contar rapidinho. Eu viajei, né? A gente ficou confinado numa casa durante quatro dias. É, ficando confinado numa cabana no meio do mato durante quatro dias. E eu não tenho o costume de beber cerveja, né? E aí eu bebi cerveja, comi comida gordurosa e tal. Mas já viu, né? Já viu. Já virou uma bomba, né? E aí... Virei uma panela de pressão. Virei uma panela de pressão. Aquele peixe, baiacu. É. E aí o que aconteceu? Fomos fazer uma trilha. No meio do mato pra chegar pra uma cachorra. Mas daí... No meio da trilha... É só falar pelinho na frente. Exatamente. Porque eu falei assim. Ô, lindinho, dá uns dez passos pra frente, porque agora o Rojão vai cantar. E foi isso que aconteceu. Mas aí você faz com força e barulho. Opa, não pode falar. Do jeito que vier, veio. Tá. Não dá pra segurar. Não tem como. Não tem como. Ah, eu não sei. Enfim, mas olha... Eu acho, amiga, que você deve... Eu não sei. Conversa. Eu acho. Mas ele é um ofadinho, a Rô. Ele não... Não, mas... Não é um cara. Mas como você disse, é uma coisa fisiológica. Todo mundo solta. Se escapar, não precisa ter vergonha. Lógico, você não vai sentar na cara dele e soltar um peito na cara dele. Não é isso que a gente tá falando pra você fazer. Mas você podia falar que você tem problema, que isso tá te incomodando. Sabe o que você faz? O dia que vocês estiverem deitados dormindo junto, você fala assim. Linda, eu acho que tem um bicho embaixo da coberta. A hora que ele entrar, você... Já era. Aí você destrava todos os... Todos os medos. E tudo. Amiga, você tem que ver se você tá com intimidade suficiente pra isso. Se tiver, minha filha, só fala. Fazer xixi de porta aberta? Ah, com certeza, né? Se fizer xixi de porta aberta, assim, um perto do outro, então tudo bem. Já tá tudo certo. Então tá. É isso, minha amiga. Que vergonha. Nosso caso de hoje, hein? Deixa eu ter que gravar tudo de novo. Desculpa. Que vergonha. Amiga, pode peidar. É, eu também acho. Se você pensa, se você for uma pessoa mais descolada... É, entrega pra Deus. Libera. Uma hora vai ter que acontecer. Libera. Libera, vai. Vai. Solta. Tchau. 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 Você tá vendo só? É um babado maior do que o outro, meu amigo. Então tá aqui, ó, o WhatsApp, a próxima cartinha, o próximo dilema pode ser o seu. Fica tranquilo, não precisa mandar nome, a gente não vai falar quem é. Pode mandar anônimo se você quiser também, combinado? É só você aproveitar porque tá tudo aqui embaixo bonitinho pra você fazer parte desse quatro.